O que é a palavra revolução? Um balanço destes últimos 10 anos, eu penso que a palavra que eu gostava de usar é a palavra revolução. A revolução na forma como são encaradas as bibliotecas, a revolução na história, na forma como os alunos pensam também a sua participação da escola e como os professores veem as bibliotecas. Há um aspecto que me acho interessante, eu tenho muitas escolas, e em todas as escolas, ou na maior parte das escolas, ou em algumas escolas, mas vamos dizer que na maior parte das escolas, de facto, há sempre novidades para me apresentarem. Eu fico entusiasmado com o trabalho que se vai produzindo de alguns colegas. Portanto, produzem na área de literatura e informação, na área dos médias, na área da promoção da leitura. Portanto, há sempre um desafio enorme e, portanto, é uma palavra que eu gostava de deixar aqui, é a palavra desafio. Portanto, é desafio para os alunos, é desafio para mim que trabalho com as bibliotecas, é desafio para mim que trabalho com as pessoas bibliotecárias. E, portanto, se eu pensasse em palavras que eu acho que dizem respeito às bibliotecas, é a palavra desafio, é a palavra insatisfação, chamamos-lhe assim de satisfação, porque queremos sempre adequar o nosso trabalho às necessidades dos utilizadores, e a palavra colaboração. Portanto, trabalho muito colaborativo com os professores titulares, com os professores, com os conselhos de turma, com os colegas, procurando sempre arranjar respostas novas aos desafios que vão acontecendo. Outro desafio também para as bibliotecas é a questão da aprendizagem, ligá-las à aprendizagem e não só propriamente a um aspecto lúdico. Também são para o aspecto lúdico, também prováveis leituras, mas, sobretudo, procuram para ouvir as aprendizagens dos alunos, competências da informação, competências na leitura e competências em várias literacias. ASEIM ASEIM ASEIM